Fala galera, começando mais um vídeo, hoje a gente tá aqui na Praia de Boa Viagem, atualizando você, trazendo mais um vídeo novo aí, hoje é sábado, 3 de agosto, bora ver a movimentação aqui, tá bem movimentado, tem gente demais jogando, sentado na água, peraí, tá lotado, tem gente demais, essa é a Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil, aí você vai acompanhando a movimentação das pessoas, hoje tem bastante gente na praia, é isso, menino, hoje tem gente demais na praia galera, hoje a gente pegou aqui o contrário né, peguei gravar aqui, um pouco mais pra baixo, e vamos embora, sentido piedade né, pracinha de Dona em duplo, ali, pracinha de Boa Viagem, e aí parceiro, beleza filho? Ah, me segue parceiro, aí, comenta o nome, aí, tá trabalhando no trampo aí né meu filho? Aí, raspa raspa, quanto que é o raspa raspa? Cinco reais, cinco reais né? Diversos sabores? Diversos sabores, hoje seis horas da noite, assiste lá, bom trabalho aí parceiro, valeu, pessoal sempre aí, falando que acompanha o canal, isso é bom demais, mas rapaz, tô surpreso, hoje tem muita gente aí na praia, muita gente mesmo, maravilha, hoje tá lotado dia 3 de agosto né, 2024, olha só, gente demais, sentado, eita maravilha viu, Serra Recife, praia de Boa Viagem, quero agradecer aqui, primeiramente a Deus né, segundo você, tá chegando aí no nosso canal agora, muito obrigado pelo carinho, você é novo, você que já acompanha a gente desde o começo aí, tem uns inscritos nossos inscritos aí, é tudo fidelidade né, a gente já acompanha a gente já um tempão aí, e eu tenho o maior prazer de sair pra gravar pra você, rapaziada, hoje tem gente demais na praia, hoje é sábado né, olha só, tem gente demais na praia, hoje eu resolvi fazer um, peguei um pouquinho mais embaixo, hoje as piscinas naturais ainda tá lá na frente né, e você vai vendo as mesas aqui, tem gente demais nas mesas, sentado, rapaz, a água não tá, a coloração da água não tá bonita não galera, a coloração da água, não sei porquê esses dias, hoje de manhã amanheceu, deu uma chuvadinha logo cedo da manhã, mas não foi tanto não, mas agora nesse momento, o sol deu um escapulinho um pouquinho né, a maré tá enchendo, top demais, tem gente demais rapaz hoje na praia viu, menino top demais, velho, alô tá do pessoal, vieram nesses dias de sol, é por isso que eu digo, tudo bem filho, tranquilo, aí ó, já segue a gente aí, aí tranquilo, e aí tá bom o movimento hoje não? Graças a Deus né, valeu parceiro, como é teu nome? Claudio né Claudio, valeu meu filho, aí Claudio tá ali vendendo picolé ali ó, isso é bom demais, a gente vai passando pessoal, fala aí o nosso nome, isso é bom demais velho, o pessoal tá aí sentado nas cadeiras, isso é bom demais, a gente vai passando, o pessoal vai falando o nome da gente, isso incentiva tanto a gente trabalhar viu, obrigado aí cada um né, e que tem um carinho aí pelo guia oficial, muito obrigado mesmo, obrigado de coração cada um de vocês que dá aí a sua parcela de contribuição, esse bar aqui galera, esse bar aqui é o bar rosa ó, é um barzinho rosa aí ó, tendo em vista só acomoda a mulher né, aí você vai vendo aí, a Praia de Boa Viagem tem uma extensão de mais de 8 quilômetros de orla né, e você vai vendo que não só tem praça de boa viagem, nem Dona Lindu, nem lá na frente, esse trecho pra cá já tem uma extensãozinha melhor de areia né, mas você vai vendo que vai afunilando né, vai a maré não tá nem tão cheia hoje, nesse momento mas tipo, a faixa de areia vai imprensando que isso aqui era tão largo, quem conhece aqui a Praça de Boa Viagem sabe, a gente tá na remediação do Hotel Jangadeiro, que é aquele branco lá ó, aquele branco lá é o Hotel Jangadeiro, aproximado no quiosque 19, quiosque 20, hoje a gente começou o vídeo por aqui, no quiosque 20, lá pro 30, que eu sempre começo lá no 30, as piscinas naturais, e a gente vai subindo, tá ventando demais né, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês aí que assistem, que deixem seu like, seu comentário, que oficial tá sempre respondendo, tá sempre lá, ativo lá nos comentários, muito obrigado aí, fechou? É, a coloração da água hoje não tá, não tá boa não pessoal, ó, quer dizer, boa tá né, só não tá bonito né, porque sol combina com praia e a praia tem que tá azulzinha pra poder dar a combinação perfeita, você vai ver que tem um pessoal aqui, essa área aqui é uma área de mar aberto né, por isso que os pontos mais críticos, tem bombeiros aí ó, ele já tá de alerta aí, tem as bandeirolas aí, em todo canto que você vai passando tem as bandeiras né, aí tem uma bandeira aí ó, e esse tranche pra lá é uma é uma área que exige muita atenção, mas aqui tem bombeiro, ele tá sempre de alerta aí, tá cuidando do pessoal aí, bem bom, aí ele fica de olho aqui né, é por isso que eu digo, o ponto ideal, ideal pra tu trazer duas crianças, é lá na, nas piscinas naturais, que fica por ali no quiosque 30, 29 por ali né, que vem se embora até o quiosque 25 por ali, aí é top demais, e as mesas tá assim ó, tudo lotado né, show papai rapaz, o Recife é maravilhoso demais velho, o sol ajuda bastante, dois dias só de sol que faz, o pessoal vem embora né, ontem pela manhã foi sol demais, de tardezinha já mudou o tempo, mas o Recife é maravilhoso, e a Praia de Boa Viagem, você vai vendo ali os prédios, na Avenida Boa Viagem, passa logo ali em cima as criançadas agradecem aí ó, mas não é um ponto muito ideal pra eles tomarem o banho nem todo mundo conhece, nem todo mundo quer ir, porque às vezes fica um pouco longe, tem morador dos prédios que desce, quer ficar logo aqui na frente dos prédios né, as sombrinhas vai mudando de cor, como vocês estão vendo aí os guarda-sol de acordo com os bar né, vai mudando de cor pelo menos não identifica mais o bar do pessoal aí né, você vai vai vendo que top demais aí ó, vamos ali dar uma atenção pra aquele povo ali, deve ser inscrito nosso ali, e a gente vai dar uma chegada ali, tem muita gente aí que acompanha aqui o canal e a gente vai procurar saber, tudo bem abençoado, como é que tá, tudo bem, e aí são de onde, tudo bem, tudo bom, é de onde, ah de Caruaru rapaz, que até que fim encontrou o pessoal de Caruaru, e aí são tudo família aí não, tudo família, tá curtindo a praia, tá viajando, volta hoje ainda pra Caruaru não só segunda, amanhã ainda tem praia aqui amanhã, um sol amanhã tá bom também, já olhei na previsão do tempo e amanhã tá só, aqui tá filé de amanhã, mas hoje tem gente demais, todo trecho da praia tá assim ó, como é teu nome? ó, um alô pra todo mundo de Caruaru, representando aqui Caruaru, tchau irmão, se divirta bastante aí, tá bom gente? hoje de noite, 6 horas tá no canal esse vídeo, o Gui Oficial, tá bom? aí o pessoal de Caruaru, vai aí o meu abraço pra todo mundo de Caruaru né, ô rapaz, o Gui Oficial vai ali dar uma atenção pro pessoal, que tá aqui nesse trecho de Caruaru, vieram pra cá, só vai segunda-feira aproveitar aqui, essa praia maravilhosa né, você vai ver que o quiosque jangadeiro, tá logo ali na frente né aquele prédio branco lá que eu mostrei pra você ali, é o hotel jangadeiro, é um hotel de referência e aqui tá essa família aí, de Caruaru aí né, que vieram pra cá, curtir aqui a praia de boa viagem isso é bom demais a praia de boa viagem é sossegada rapaz, aí vai o meu abraço pra todo mundo aí de Caruaru né, terra boa, terra do forró, melhor a capital do forró né, passou aí o São João e o pessoal vieram chamaram o Gui Oficial, o Gui Oficial foi lá dar aquela moral então rapaziada é isso aí né, você vai acompanhando aí os vídeos do Gui Oficial, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário vai deixando aí, que cidade, que estado você tá falando, isso é muito importante top demais tava ali aquela família de Caruaru aproveitando aqui a praia de boa viagem e eu já digo mais, quando você vê eu passando pode me chamar que o Gui Oficial vai dar lá aquela moral pra você você que é seguidor, tem todo tem todo o meu respeito, tá bom? rapaz, vou dizer o negócio é tu hoje tem gente mais na praia mesmo agora tomando banho não, tomando banho eu já vou adiantar que tomando banho não tem quase ninguém né o pessoal tá ventando bastante, apesar de 28 graus que tá fazendo nesse momento mas tipo a água tá fria, né a temperatura da água tá fria e tá ventando bastante mas tipo pra mim andar aqui eu tô empurrando a bicicleta aqui com dificuldade, né porque o mar tá enchendo, ó e tá brabo o mar mas já vou adiantando tem gente demais hoje sentado nas cadeiras aí o pessoal sentado fica aí olhando o mar, admirando, né muito top tá gostando do vídeo? já vai deixando aí seu like, beleza? é muito importante você deixar o seu like aí isso é importante demais prazeroso e a extensão da praia de Boa Viagem são mais de 8 quilômetros eu friso bem isso aqui é mais de 8 quilômetros de orla e a gente vai andando quase não tem fim daqui até a praia de Piedade é muito chão, né essa quase me molha agora quer dizer, me molha não, né molha aqui a bike porque a água da maré se molhar a bike ximaria é uma zica danada e é um sacrifício pra gente empurrar a bike e segurar o telefone mas é assim mesmo quem trabalha Deus ajuda hoje é sábado, hein como eu já falei pra você aí hoje é dia 3 de agosto, né de 2024 praticamente já é verão aqui já é verão é, vai chegar setembro e como eu costumo dizer já é verão e o pessoal vem aproveitar bastante a praia de Boa Viagem é uma praia muito urbana bem centralizada onde você vem da zona sul vem da zona norte tem sempre a opção de ônibus, né vindo pela Conselheira Guiar vindo pela Domingo Ferreira também Avenida Boa Viagem e você também ainda tem a opção da Via Mangue, né que é é bom demais a Via Mangue pra você é uma via expressa não tem muito engarrafamento e o pessoal fica aí deitado aproveitando bem rapaz, tem jeito demais, ó e aqui forma uma sombra, né a sombra por conta do prédio que é muito alto, né aí faz uma sombra danada aí saiu da sombra agora aqui, ó mas tem jeito demais, velho é porque tomando banho, né não tem quase ninguém, né mas tipo sentado nas cadeiras sentado nas cadeiras nas mesas tem jeito demais, velho esse ponto tá aqui pra lá agora é o ponto das piscinas naturais, né só que eita, bateu água na bike deixa eu passar aí rapaz, tá ruim demais de andar aqui, mano mais água aí você já aproveita já vai deixando seu like aí se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e agora que tem gente lá na frente agora que tem gente é de boa viagem aí é uma maravilha é bonito demais, né só que esse trecho aqui é o trecho que sempre as pessoas traz traz as crianças, né que forma piscinas naturais quando a praia tá vazia mas quando a maré tá enchendo assim, ó nem piscinas naturais dá pra ficar mais que antes ficava, né agora não fica mais, não tá ventando demais, velho tá ventando muito, né fala pra mim de que estado de que cidade você tá vendo esse vídeo aí agora o guia oficial gosta de saber, né e eu peguei lá de cima, rapaz gente demais você vai andando vai andando, vai andando e não tem não tem fim, né agora acredito que lá naqueles pontos naquele ponto das pedras lá sempre onde eu gravo maré alta lá na frente ali não dá mais não pra tomar o banho mais não com certeza o pessoal já com certeza o pessoal já saiu não tem nem como mais o pessoal já foi embora já saíram porque lá aqui é a parte que aqui é a parte que a extensão de areia é mais largo tá desse jeito esse corqueiro aí já é vendido boa viagem aí, ó e daqui pra lá vai afunelando, né vai ficando mais pouco a faixa de areia lá onde eu gravo maré alta lá na frente lá onde eu gravo maré alta lá na frente já não tem mais ninguém tomando banho lá eu tenho certeza eu não vi mas pela altura da maré hoje aqui já sei que lá não pode ficar não porque lá já tá muito alta as ondas lá aí as barracas é obrigada a sair de lá por conta da das ondas, né que pode ver que vai afunelando aqui já é a barraca dá pra ver ali a avenida Boa Viagem aí lá na frente não tem espaço mais não mas nas cadeiras nas mesas tem gente demais tomando banho, véi ainda tem um pessoal ali tomando banho mesmo com a maré alta não é muito bom tá tomando banho em nenhum trecho da praia mas tipo ainda com a maré alta o melhor trecho ainda é esse porque querendo ou não vem bem fraquinha as ondas porque não é mais aberto usar recife que sempre eu fico falando aqui nos vídeos o melhor ponto pra tomar o banho e já aviso mais se você estiver gostando do vídeo aí deixa teu like deixa teu like se inscreve no canal aí beleza o pessoal fica aí admirando a praia é muito bonito realmente a praia a coloração da água não tá não tá bonita não mas tipo só tá azul lá no meio aqui na beira da água não tá esses dias aqui não tá azulzinho não mas nas mesas tem muita gente aí sentado aqui a gente já tá no ponto do hotel grande metro eu falei com o menino aí Zeca da Praia tudo bem Zeca já tá indo embora já Zeca ou tá recolhendo ah tá subindo né Zeca aí 4070 hotel grande metro né Zeca pronto e o precinho tá na mão tem o Cadil também né Zeca obrigado meu filho 6 horas olha que coisa boa e ainda tem o descontinho né Zeca ainda tem o desconto ainda né poxa na hora valeu Zeca aí você vai vendo que Zeca da Praia tem a a propaganda dele aí é isso aí os barraqueiros tem que tem que divulgar mesmo aqui já tem ainda tem aqueles peitinho top aqui olha pra isso rapaz olha agora deu fome não galera agora deu fome menino aí você vai vendo que realmente vai funilando vai funilando e a gente vai andando e a faixa de areia que vai ficando você viu ali que ele disse que já tinha que recolher por conta que a maré tá chegando né e a faixa de areia é só essa daqui mesmo agora você viu a extensão da areia que a gente começou lá atrás a extensão de areia que a gente começou lá atrás e aqui ó não chegamos nem nas pedras ainda a gente não chegou nem nas pedras ainda a faixa de areia é só isso aí ali a avenida Boa Viaja é aquilo que eu digo a você o ponto mais crítico da praia de Boa Viagem vai começando daqui pra lá agora lá na frente tem as pedras e é isso aí que você vai vendo aí o pessoal já é obrigado a desarmar porque ela vai chegar já por aqui a maré mas é bonito e mais praia de Boa Viagem não fala sério dispensa comentário velho olha a paisagem olha a praia eita top demais velho show papai esqueça tudo caramba olha só chegou nas mesas a água agora velho menino pronto a faixa de areia que você vê por aqui agora é só essa mesmo já está acabando afunilando vai afunilando até chegar naquelas pedras lá que que a gente grava lá na frente é só isso aí mesmo aqui é um ponto muito bom quando a maré está baixa tem a sombra tem os pés de coco aí o pessoal gosta de ficar por aqui dá uma sombra aqui legal agora o vento está demais o vento o vento está forte hoje eu peguei sentido o contrário como vocês viram estamos na praia de boa viagem Recife Pernambuco Brasil o guia oficial está sempre atualizando você deixando você bem informado aqui das praias de Recife se você está marcando sua viagem já marca sua viagem já vem vem a praia de boa viagem venha para o Recife o Recife é verão não se preocupa com o inverno não o Recife sempre tem sol é 70% de sol 30% de chuva naquele dia que chove os 30% vai ficar para aquele dia que chove mas os outros dias normal é 100% de sol Recife é bom demais aqui começam as pedras mas também é aquilo que eu vou dizendo a você que a faixa de areia acaba por aqui está vendo e aqui é aquele ponto que a maré vai estragando já começa daqui para lá ela vai vendo que daqui para lá já não tem mais espaço para ela se locomover olha o que ela vai fazendo com as árvores você vai vendo então é isso aí a gente veio daquela direção que é sentido pina está aí faixa de areia zero e a maré ainda está enchendo um pouquinho e aí gostou do vídeo? o que você achou do vídeo? fizemos um passeio por aí me arriscando por ali molhou a bicicleta que água da praia para bicicleta ferro essas coisas é um ferrugem danado né mas só para a gente ver aí a movimentação realmente tem bastante gente surpreendeu hoje sábado dia 3 de agosto de 2024 por mais que seja o inverno com cara de verão isso é bom demais já está com gostinho aí de verão né setembro vai entrar no próximo mês então galera esse foi o vídeo se você ficou até agora gostou do vídeo né não esquece não deixa teu like se inscreve no canal para fortalecer a gente aqui beleza? aguardo os próximos vídeos valeu muito obrigado fiquem todos com Deus tchau obrigado valeu